Aí peguei um copo do cara, peguei um copo dos homens aqui, pá, você vê o ponto que eu cheguei. Aí me entreguei um copo de cerveja, um copo de cerveja. Aí o cara, é isso aqui aí que eu viro as costas já, começou a... Isso eu senti, aí o Geraldo, aí fui lá pra frente, pra... Lá pro corredor, ele me chamou, eu falei, o que é isso? Pô, o Geraldo me chamou pra você, o Dom do Bar me chamou. E aí, você vai lá atrás, quem tu hoje? O que tá acontecendo, meu irmão? Quer beber, vem pra cá. Eu não lembro como hoje, velho. Eu era o quê? Cheguei a um ponto, esse ponto, velho, eu pensei, velho. O seu amigo reclamou porque você tomou a cerveja. Eu não peguei um copo de cerveja aqui? Bebia contigo, né? Comigo, pô. Eu sou tudo, pô. Do geral, meus parceiros, pô. Entendeu? Eu não quero citar o nome aqui, entendeu? Isso me magoou muito, velho. Magou pra caramba. Entendeu? O Norte chamou. Aí eu peguei, velho. Quando ele viu, o Dom do Bar me chamou, a gente pegou. Pelo corredor, vem o caixa aí. Queria tomar uma ali, cerveja. Tomou. Fica, beba aqui, vai pra ali, não. Aí eu fiquei tomando uma lá no bar do Geraldo. O Geraldo conversando comigo, eu chorei. Falei, o que é isso, rapaz? Que era tu, jogador. Tu praticamente fundou o meu bar. Tu era o cara de tudo aqui. Entendeu? E até por essa situação, o que que tá acontecendo? E eu não quis falar o que tava passando. Tava sem causa nem nada. E eu tava no fundo do poço. Aí ele pegou. Aí tu me estoura, você veja lá. Aí ele disse. Aí o Geraldo voa lá, vambora. Revoltado com os amigos. Eu ou com a outra. Muitos não entendem o que você tá passando em aquele momento. Eles sabem o que eu tava passando. E daí eu passei, eu peguei e fui embora. Aí eu fiz a principal, peguei 10. Aí eu vi um amigo lá, pedi 10 reais emprestado. Uma situação. Aí daí eu comprei. Sou menino, foi uma latinha de pitú. Olha pra aí, que eu não bebo bebida quente. Não bebo até hoje, não bebo. Mas por cima, tá? E peguei, comprei uma latinha de pitú. Uma coca de um litro e meio, se não me engano, sei lá. Uma coisa assim. Uma coca, não. Uma fanta, lembra como hoje. Fui pra casa beber. Pra satisfazer a minha vontade, velho. Entendeu? E daí eu fui... Caçando. E eu fiquei sozinho, porquê? E eu... Não doía, né? Mesmo de amigo, amizade e tal. Cheguei a esse ponto. Se você estiver bem, você tá bem rodeado de amigo. Não é ruim, fodeu. E aí o coração vale o que tem, velho. E daí eu fui... Depois passei aí. Aí comecei a me isolar. Não tem nada de situação nenhuma. E passei mal, se não me engano. Quando eu fui, passei mal. Certo, quase morro. Faltou. Você dividiu a bebida. Eu tava bebendo direto. Não me alimentava bem. Só comia... Antes era tomar não siri, coisa assim. Que eu ganhava. Quando eu tomava água, não me alimentava bem. Chegou um tempo que... Eu acordei sem saliva, velho. Passei mal. Saí perreado. Deu um ponto mesmo. Pressão subiu pra 19, caralho. Caralho. Meu irmão e eu disse... Ué, isso aqui é um... E dali... Vem da pressão. Aí foi no médico. Isso... O pai fez os exames lá. Aí vem da glicose baixa. E as taxas de glicerídeo, não sei o que, não sei o que, tudo alta, velho. Tudo alta. Eu lembro como hoje um amigo lá, cara. Nesse tempo mesmo aí, velho. Um doutor Azeal. Um cara que eu tenho um... Um cara que eu tenho um maior... Hoje eu posso falar, velho. Que me ajudou. Aquele tempo que eu tava passando mal. Ele viu... Senhor do... Vá lá amanhã na... Adolfo Luft. Lufo, tem coisa assim lá no centro. Caramba, esse cara fez os exames. Cheguei lá nove horas. Quando foi assim, meu Deus, ele me deu o resultado. E o doutor ligou pra mim. Bicho, tá assim, assim, assim. Escude, velho. E daí eu... Aqui dos exames, ele me ajudou lá com vários exames. E eu tenho muita gratão pra esse cara, velho.